pessoal boa tarde estou descendo aqui agora uma ladeira na estrada vicinal que vem do potó passando pela suma 1 para sair ali na BR-012 e no país perandinópolis pensa numa ladeira ladeira alta no vídeo não dá para perceber a altitude dessa ladeira mas ela é muito alta muito ímimo o pessoal né para ter uma ideia vou parar o carro aqui e vou dar um zoom no vídeo para você ver lá do outro lado olha a distância aqui é uma pissarreira olha a pissarreira né está vendo aí o chão vermelho olha lá do outro lado a distância a altitude que é esse lugar aqui está o vídeo normal aqui tem uma sentada para tirar do cascalho vou dar mais um zoom novamente olha lá lá do outro lado olha lá daqui dá para ver a vila a vila suma uma aí as casas os telhados da casa e vamos descendo aí daqui a pouco a gente passa lá beleza vamos descendo a ladeirona aí ladeira pesada churreu demais vamos para cá e aí as máquinas não estão mexendo na estrada ela não pode nem trabalhar de coisa não porque está muito molhada veja na ladeira pesada muito pesada vai subir aqui só de primeiro moendo é daquilo que a gente vê muito longe enxerga longe enxerga os horizontes longe os horizontes bem longe maranhãozão a gente desce do carro aqui por aqui assim um pouquinho mas é um medo danado ontem mesmo eu estava aqui para dentro aí eu distraído aqui dentro do carro quando eu olhei para frente do carro estava aí passando uma cascavel que não tinha mais ponto crescente tão grande que ela era é ficha grande e aqui tem demais aqui tem cascavel aqui para fazer medo e aí a gente tem que estar tendo o pessoal trabalha na roça aqui roçando aqui o mar capinando essas coisas é com as perneiras que a gente fala aqui coloca essa perneira aí ela fica protegida aí do sapato da putina né até aqui em cima do joelho assim a cobra vindo quando ela focar ela alcança só a perneira a perneira ela é feita com couro e ela tem umas chapazinhas de ferro por dentro que invita do dente da cobra a ultrapassar ali e atingir a pessoa o rapaz passa uma via de moto aí atrás e eu tive que esperar para passar a moto anda mais rápido pois é isso aí aí é a proteção que eles têm e aí é muito difícil o cara trabalhar o dia na roça e ele não encontrar duas ou três cascavel por aí é só entrar no serviço aí inclusive para trabalhar no acho que um campeonato no nos pastos aí é 99% de chance de topop lá no meio do capim aí tem que também andar com cuidado tá sendo protegido é e é uma sobra muito venenosa muito raro escapar e por incrível que pareça elas produz muito elas cada cria que uma cobra dessa aí bota aí no mundo aí é bem muito e eu acredito que escapam muitas delas se eu tiver aí uma produção de 20, 25, 50 filhotes acho que mais da metade escapam e aí meu amigo aí eu entendi mais e aí Não sei porquê que Diz esse tanto De certo mundo Não faz bem pra gente Só faz o mal Pra gente não, pra todas as criações Não é que se picar também é um rolo Uma vaga, um animal, um papo aí E aí E aí A única coisa que ela faz mesmo É fazer os insetos vir por aí E fazer o mal com os outros Tirando disso A outra serventia é tirar o soco O veneno dela Para o especialista aí Lá do Vulto Atenção Paulo Tira o veneno da fomba Pra fazer o contra-veneno Não dá pra fazer isso não É essa fé que muita gente tem Mas se tá no mundo É porque Deus permitiu Se Deus permitiu tá tudo bem É só a gente ter cuidado E não vacilar Na hora de entrar no mato A estradinha de terra que me lembra muito da região do Pará É muito comum essa pissarra Todo lado que a gente vai tem muita pissareira E aqui tem uma lama feia Tem que entrar de segunda e arrochar O carro vamos de passar Passou Opa Dá uma pregadinha Mas passou Sujou o carro tudo Caramba Joga lá muito tempo que eu tenho que plugar aí Bora lá né Vamos chegar ali no povoado de Sumauma Falta alguns metros aí pra chegar Mais uma ladeirinha pra descer A vila A vila Sumauma Galera Eu acho que tem alguém por aí assistindo esse vídeo Que é filho dessa terra Dessa vila que suma um É filho de alguém daqui Nasceu aqui Tem que ter um parentesco Tem que ter As origens desse lugar Como Eu mesmo Como eu vejo o vídeo No Youtube Lá da cidade onde eu nasci Eu fico Feliz De poder estar vendo né A cidadezinha onde eu nasci Ele tá vendo Como é que mudou O quanto mudou né E aí é isso aí As pessoas Se sentem bem Aí fala assim Nossa Que legal A minha filhinha Sumauma Onde eu nasci Olha a casinha de fulano de tal Eu era criança Eu Brinquei muito ali E tal Então é um É sempre um prazer né A gente tá Fazendo o vídeo Essas felicidade Que causa aí Nas pessoas Muito bom Acaba a gente trazendo A geladeira A zona aqui É isso aí galera Aqui tá o colégio Arthur Carvalho Voltar ali Eu só dei viagem perdida Caramba Não é diferente não Pra tirar viagem perdida Dessa Os caras disse que Vinha trabalhar hoje Aí na terraplanagem Não vejo Não vieram Como não choveu O dia Estava quente Estava Já tá quente ainda Hoje não choveu Achei que estaria trabalhando Mas quando eu cheguei lá No local Lá é muito mole O terreno Então não tinha como Trabalhar Aí se não vieram Eu também dei viagem perdida Mas tá valendo O negócio é É andar com cuidado Pra não Não dar problema no carro Pois é galera Aqui é Sumauma Sumauma É Município Que diz Pera de novo Está precisando De alguns serviços Mas eu acredito Que o prefeito Vai estar fazendo Aqui tem um negócio Aqui Uma valeta Aqui O cara só botou Uma valeta Eu Se eu morasse aqui Eu dava um jeito De E botar uma bueirinha Aí Eita Nois Aí é só fazer Uma ponte Um bueiro Um negócio Qualquer Fica bom Hoje está fazendo Esse vídeo Galera Aqui Na saída Da vila Pra chegar Da pista Depois que chegar No final Na barriga Eu vou mostrar Que está incrível Ele já está grande Até demais Acesse o canal Do Super Razer Som no YouTube Deixe o seu like E compartilhe Eu vou mostrar Da equipe Das tais Mas Eu vou estar colocando Aí pra vocês Que está assistindo No YouTube E se gostar Estão escondendo Um like Para poder A gente Ficar mais feliz Beleza Pura Muita casinha Muita Deus Poderoso Deus Poderoso Tende piedade De nós Abençoe Cada um Dessas famílias Por esse Brasil Só fora Esse mundo Afora Coisa aqui Devagarzinho Estradinha Um pouco Está ruim E aí Pra poder Estar mostrando Direito A vida Tem muito É cachorro Opa Cadê o cachorro A dor de nada Só se gastando Na panela Principalmente Se o outro Estiver bem Cozidinho Para não dar Muito trabalho Para morder Eita É galera Estamos quase No final da vila Aqui Olha o Jumentona gorda Será que é um Botafogo Botafogo Nesses negócios E aí O O O O O O O É Eu andei muito na estradinha de terra sem a pé, viajando 20 quilômetros, 25 quilômetros de pé, nos anos 80, 90. O meu pai tinha uma terra no Pará, e era 26 quilômetros da terra nossa, na Transamazônica, e não tinha carro nos anos 80. Veio aparecer carro lá na região, e 98 para frente. E mesmo assim a gente ainda viveu um bom tempo lá ainda. Aí quando estava bom mesmo, inclusive em 2010 já chegou a ter energia lá, aí meu pai ficou muito idoso, a gente teve que vender a terra, mas no começo foi duro. Saia de manhãzinha, de pé, viajando, quando chegava de tardezinha, estava chegando atrás da Amazônia, dormia. Às vezes ainda conseguia pegar a carro no mesmo dia, de noitinha, ou então dormia todo dia. Beleza pessoal, então tá aí. Fizemos o percurso aí da estrada de chão ali, vindo lá do Portó, para sair aqui na Sumauma. E aqui nós já estamos na BR, na BR já tem muito vídeo. Então, um abraço a todos e obrigado pela companhia e foi!